Que a Pannecon é a marca da utilidade doméstica, a gente já sabe, né? Mas não é só isso, né, Celito? Isso mesmo, sempre tem novidade, Nath. Agora nós temos fogões industriais. Fogões com duas bocas, quatro bocas, seis bocas, com forno, sem forno, daquela forma, na maneira que você precisar. Vem cá, e parcela? Parcelamos nos cartões de crédito, parcelamos também no BNDES, viu? Facilidade na forma de pagamento, vem conhecer. Fala o endereço, Celito. Rua Marachal Deodoro, 165, no centro de Guaratinguetá. Pannecon. A marca da utilidade.